Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de introdução à teoria dos grafos. Hoje eu vou apresentar para vocês pelo menos um problema interessante que você vai olhar o enunciado e não vai de cara, não vai ser o enunciado tipo pense num grafo com os vértices tais, as arestas tais e resolva um problema de grafos. O nosso objetivo é exatamente tentar pegar um problema, um problema que não é especificamente de grafo, principalmente nas provas de competição da UBMEP ou qualquer outro tipo de prova que você queira fazer que envolva matemática e ter, olhar nos grafos, um recurso a mais para você abordar aquele problema. Então, em todos os problemas que eu vou apresentar hoje, pelo menos, eles não vão diretamente pedir que você faça um grafo, mas você vai poder usar grafo como um recurso para abordar aquele problema, certo? Então, o problema é simples. Bom, é claro que é um problema fictício, só para motivar, e está dizendo que no ano 3000 vai ser possível viajar entre os seguintes planetas. Aí aqui tem as rotas que são possíveis, no caso, Terra-Mercúrio, Plutão-Vênus, Terra-Plutão, Plutão-Mercúrio, Mercúrio-Vênus, Urano-Netuno, Netuno-Saturno, Saturno-Júpiter, Júpiter-Marte, Marte-Urano. Essas são as rotas possíveis aí, ou são as viagens que são possíveis de ser feitas no ano 3000, digamos. A pergunta é, será que eu consigo sair da Terra e chegar em Marte, chegar a Marte, usando essas rotas? Bom, esse problema, em princípio, ele não fala nada de grafo, mas a nossa abordagem vai ser utilizando o conceito de grafo que a gente viu nas aulas anteriores. Bom, então, a gente vai usar o grafo para modelar esse problema, e, assim, essa utilização de grafo é bem natural para esse problema, porque fica meio evidente que eu posso considerar cada planeta um vértice, e quando eu conseguir viajar do planeta A para o planeta B, eu posso fazer uma ligação entre os planetas A e B, considerando isso uma aresta. Então, aqui eu já fiz um desenhozinho aqui com os planetas abreviados, os nomes dos planetas aqui abreviados, e eu vou começar a fazer as ligações. Vou só fazer as ligações entre os planetas. Vamos lá. Seguindo cada uma delas. A primeira, ligação Terra-Mercúrio. Então, vem da Terra para Mercúrio. Eu fiz aqui uma ligação entre esses dois. Terra está ligada ao Mercúrio. Normal. Ah, então essa já foi. Plutão-Vênus. Plutão-Vênus, Plutão para Vênus. Está aqui. Liguei de Plutão para Vênus. Já foi. Agora, Terra para Plutão. Liguei Terra para Plutão. Já foi essa daqui. Plutão para Mercúrio. Plutão-Mercúrio. Agora, Mercúrio-Vênus. Mercúrio para Vênus. Já foi essa. Agora, Urano para Netuno. Urano-Netuno. Vamos lá. Urano. Netuno. Caiu o giz, eu peguei outra cor. Urano para Netuno. Netuno para Saturno. Netuno para Saturno. Depois, Saturno para Júpiter. Saturno para Júpiter. de Júpiter para Marte. De Júpiter para Marte. Júpiter para Marte. Foi aqui. De Marte para Urano. Marte para Urano. foi esse daqui. E acabaram as ligações. Aí eu dei sorte aqui que caiu o meu giz e eu tive que trocar de cor. Exatamente quando eu não conseguia ligar planetas desse daqui aos planetas desses daqui. E aí, se você olha, a minha pergunta é, será que eu consigo sair daqui, usar aquelas rotas, sair daqui da Terra, usar essas rotas que estão aqui e chegar até aqui? E aí, a minha resposta aqui, obviamente, é não, né? Porque da Terra eu só consigo me ligar com esses que estão aqui em verde. E de Marte eu só consigo me ligar com esses que estão em vermelho. Então, eu tenho ligações entre alguns vértices desse grafo e ligações entre outros vértices. Eu posso separar esse grafo em dois. Eu nunca vou conseguir, saindo daqui, usando as rotas que foram propostas, chegar até ninguém que esteja numa rota vermelha. Saindo de alguém que está na rota verde, eu nunca vou conseguir chegar a alguém que está na rota vermelha. E aí, assim, nesse caso, a gente já resolveu o exercício só de olhar. Mas, em alguns outros casos, a gente vai precisar de um pouco mais de teoria, mesmo sobre um pouco mais de ferramentas, sobre os grafos, para poder chegar até a solução do problema. Mas, por enquanto, a gente está mais preocupado mesmo em fazer uma modelagem da situação a partir dos grafos. Aí, depois, a gente vai se preocupar em ver quais são essas ferramentas que podem ajudar a gente a, tendo feita a abordagem a partir de grafos, usar a teoria de grafos para resolver o problema. Tá bom? Então, é isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.